E aí meus amigos do canal, bem vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês é o Rony Louco do canal das caçadas E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Galerinha, então, o vídeo aguardado aí da manutenção desse Nintendinho, galera Eu já cheguei a passar aqui um pano, tirei os adesivos E ele ficou bacana já, olha como é que ele já tá com outro aspecto Eu vou deixar a foto aí, mostrar pra vocês como é que ele tava Eu só mexi, eu só passei um pano na afobação de tirar os adesivos logo quando eu cheguei e gravei o vídeo, né? Mas agora a gente vai mexer nele internamente Porque ele tá com esse defeitinho de a luz ficar acendendo, né? E pelas informações que eu vi na internet, é apenas uma limpeza Então vamos ver como é que ele tá por dentro Mas olha, o aspecto dele já tá bonito pra caramba, hein? Nem parece que era aquele videogame cheio de adesivo e sujeira, que tava cheio de lama Tinha lama também aqui na parte de dentro Passei um pano e tirei Então vamos ver como é que ele tá por dentro Só em ter um Nintendinho desse com essa tampa que não tá quebrada Porque tem muitos que a tampa tá quebrada Beleza? Então é isso aí, galera Se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando aquele like Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra você não perder nenhum tipo de vídeo desse canal de retro game Beleza, galera? Então nessa época aqui, a Nintendo não tinha aquela coisa de colocar Os parafusos Game Beats, ainda não tinha Então os parafusos são Philips, então a gente pode fazer a retirada tranquilamente Beleza? Vou adiantar o vídeo aí pra ficar melhor pra vocês Mas olha, ele tá muito inteiro mesmo Tem até o... tem até o serial aqui, ó Consegue firmar? Aí Nintendo Entertainment System, número de serial Então esse é o... esse é o videogame O videogame da caçada Meus amigos, após abrir, né? Após tirar os parafusos, vamos ver como é que ele é por dentro São cinco parafusos Normal, né? Aquele parafuso que vocês conhecem já Então vamos lá, vamos abrir Tá aí o Nintendinho aberto Nunca abri um desse Muito curioso abrir ainda Muito difícil, né? Achar O meu realmente eu nunca abri Tá lá guardado Vou até fazer uma manutenção depois Tá com poeira? Tá Mas eu pensei que eu fosse encontrar algo pior, hein, galera Tá muito tranquilo Essa é a gavetinha, ó Essa gavetinha que você aperta Ela fixa o cartucho Aqui tá funcionando legal E esse é o slot Que provavelmente tá com alguma folga Ou sujeira Ou tem muita sujeira Então eu vou tirar esses parafusos Tirar aqui com calma A fonte, né? Vocês acompanhem aí Vamos passar o álcool isopropílico Tá aqui Álcool isopropílico Na placa A forma que a gente aprende, né? Tentar fazer de uma forma que não estrague o videogame Tem que ter muito cuidado esse tipo de coisa Videogame de 30 anos 40 anos por aí É brabo Vamos tentar trazer ele à vida de forma perfeita, né? Porque ruim ele não tá Pega alguns cartuchos Outros não Pelo que eu andei vendo É slot Vamos ver se é slot mesmo Bem, pessoal Acabei de abrir o videogame Foi difícil tirar esse compartimento aqui Onde entra a fita Caramba Ele ficava... Ele tava grudado aqui, galera Ó Ele tava aqui, ó Olha só que doideira E tirei a fonte também, realmente Notei que é a fonte A fonte ficava aqui Tem que tirar com muito cuidado mesmo E soltei aqui de uma forma meio doida, mas soltei Tem uns cabos aqui que tem que ser retirados São uns cabos pra ligar os botões da frente E vários flats, né? Vou ter que tirar pra ver melhor Pra poder limpar, né? Tira esses cabos aqui Tem que saber ligar o que com o que, cara Realmente é bem complicadinho Pra quem não tem costume, né? Eu não tenho costume de mexer Sai, meu filho Quer sair, não? Pronto, isso aí, ó Um dissipador de calor Vou passar uma água nesse dissipador também E a placa, né? Como é que a placa sai, gente? Tá difícil aqui Tem algum parafuso? Tem Tem algum parafuso aqui preso Deixa eu abrir aqui Tem um parafuso Deixa eu mostrar pra vocês melhor NTSC E o slot tá aqui Eu acho que eu consigo retirar o slot Eu vou fazer o seguinte Eu não vou retirar mais nada aqui, não Eu vou limpar do jeito que tá aqui Pra evitar problema, certo? Então o que eu vou fazer, ó Esses slots, pessoal O cartucho entra aqui, ó O cartucho entra aqui Tem até uma poeira Dá até pra vocês verem a poeira aqui, ó E olha como é que ele sai Que eu vi na internet Como um cartucho mesmo Como assim, Rony? Olha só que doideira Bom, quem tem aí Ele é preso como um cartucho aí Olha só Ele é preso como um cartucho aqui Que no qual o cartucho entra aqui do jogo Olha só Vou passar um álcool isopropílico De repente passa até um bom bril Pra deixar ele mais clarinho Tem alguns produtos específicos pra isso, né, pessoal? Mas eu não tenho Então a gente vai limpar a placa Vou passar o isopropílico nela toda Mas a placa tá muito inteira Talvez vocês consigam ver aí, ó Coisa linda, cara Realmente tá muito bonito Olha isso aqui Isso aqui deve ser alguma expansão Que eu não sei não Na parte de baixo O videogame fica assim É isso, é O videogame fica assim Ele fica assim E aqui é o cartucho de expansão Interessante Então vamos lá, galera O que nós vamos mexer E limpar Seria essa Esse slot, tá? Pelo que eu vi na internet Fora a limpeza O slot dele Pode ser que ele tenha um Com o tempo, né, com o uso Esses dentes aqui Que interligam nesse Onde entra os cartuchos De repente estão frouxos Então pelo que eu vi na internet Você pode fazer algo Cada um faz Cada um faz Se responsabilizando Pelo que tá fazendo Pega aqui um estilete E vai apertando os dentes E vai apertando os dentes Não sei se tá focando aí pra vocês Aqui tá melhor Os dentinhos dele Você vai apertando pra fora Fora você limpar tudo Você vai colocando os dentes Pra terem mais contato Pode ser que seja isso Que tá resetando Então vou fazer uma limpeza Com álcool isopropílico na placa De boa Com cuidado, né Tem alguns capacitores aqui Eu não sei se os capacitores Estão bons Mas se por acaso não funcionar Dessa forma Tem que trocar os capacitores Cara, mas eu tô impressionado Como a placa tá bonita Como a placa tá bonitona Muito bonita mesmo Vou fazer aqui em off Já já eu volto Seguinte, meus amigos Alquizopropílico aí Em tudo que eu vi Tá bom Olha só Na câmera não dá pra ver direito Mas ó Achei interessante Que eu passei Eu passei Eu passei bombril E tirei um pouco Dessas marcas aqui Acho que era oxidação Ficou legal, ó Passei bombril mesmo Deve ter outros métodos Mas eu passei bombril Ficou legal E também passei bombril Aqui nos contatos Nesses contatos aqui Ó A placa tá tão bonita, cara Que eu não vou nem me preocupar De limpar tanto Tá muito bonita mesmo Tem um chip aqui bem bonito Tá escrito Japão Que bacana, hein Sharp Japão Agora os capacitores Tem que ver se tá funcionando Infelizmente eu não tenho Aquele aparelho Pra ver se os capacitores Estão bons Mas A primeira vista Eu vou fazer Estou fazendo a limpeza Vou montar tudo E vou fazer o teste Ver se melhora aquele problema Porque a princípio Seria esse Esse slot aqui, né Então, meus amigos Seguinte O slot O que eu fiz O que eu fiz com ele Eu peguei esses dentinhos aqui E fui levantando com estilete Tá Tem que levantar mesmo Pra ele ficar Mais próximo possível Dessa parte de cima Tá beleza Foi assim que eu fiz Ó Fiz com estilete mesmo Mas assim Tem que ser com muita destreza Tá Tem que levantar Aqui eu já fiz todos Mas eu tô dando só uma Uma melhorada Então ele tá bem, ó Desse lado aqui é melhor Pra vocês verem Ele tá mais rente O cartucho é em cima E aqui são os dentes Que vai na placa Tá Então tive que Levantar com estilete mesmo Com a pinça Não sei como é que vocês vão fazer Se vocês tiverem esse problema Foi assim que eu fiz, tá Levanta mesmo ele, ó Levantou que tá Tá mais próximo Ele não estava assim Então vamos fazer o teste aí Vou colocar o aparelho Já tá Já tá quase montado Só falta colocar o slot Tá beleza Você coloca o slot assim Isso é melhor pra vocês verem Ó Bem pessoal Já colocado aí, ó O slot Na sua posição Agora eu só vou montar O restante Isso aqui, né Colocar no lugar E fazer o teste Então pra gente finalizar O videogame tá fechado aqui Depois eu vou passar O restante dos parafusos Tá Mas olha É o que a gente tava mexendo Beleza Tá bacaninha Tá um Antes de fechar Eu vou fazer o teste Vamos fazer o teste com Primeiro com o Battletoads Que funcionou a última vez O problema não era com ele O que eu notei, galera? Eu notei o seguinte Quando você aperta o cartucho Tá até mais complicado Apertar Porque os dentes Estão pra cima Pressionando É onde dá o contato Fechou? Vamos lá Apertar aqui Aí já pegou de primeiro Esse tá legal Esse funcionava, né? O problema não é nem esse Aí Beleza Esse funcionou Esse não era o problema, né? O problema era o que? O Super Mario Lembra que tava dando aquele defeito? Então vamos testar o Super Mario agora Outra coisa que eu não consegui resolver Depois eu vou ver É sobre isso aqui Isso aqui é um problema crônico Olha Quando eu for fechar ele Legal Eu vou ver Por que ele não tá indo Então vamos ver o Super Mario? Então galera Super Mario Bros 3 Esse que tava dando aquele defeito, né? Então vamos colocar ele aqui Aqui ele não fica Mas não tem problema Depois eu vou ver Deve ter sido alguma coisa na trava Aqui que eu coloquei Que eu apertei demais Sei lá Alguma coisa assim Isso aqui também é um problema crônico Então beleza Pegou de primeira, galera Opa Tá aí, ó Super Mario Bros 3 Funcionou, galera Tá aí, ó Controlinho Não deu mais o problema Era aquilo mesmo, tá, galera? Limpeza no slot Perfeitinho Agora é só jogar e ser feliz Agora a gaveta Deu probleminha, né? A gaveta piorou O problema era esse mesmo Era o slot, pessoal Era o slot Tranquilinho, pessoal Tranquilinho Bem, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Super caçada de 50 reais Rendeu esse videogame E outros, né? O Mega Drive também tem conceito Só o Master Que eu não consegui Isso aí, galera Fiquem com Deus Ó, o videogame Tá em funcionamento, tá? Pra não dizer que é outro videogame Tá o meu É o da caçada mesmo Deixa o seu like Se você gostou desse tipo de vídeo E é isso aí, galera Até a próxima caçada Até a próxima live Fiquem com Deus Fui 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 Fui